Só com o cupom FUTEBUTEC você ganha até 100 reais de bônus pra apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Você quer atingir aonde você pensa hoje, assim? Onde eu posso chegar na profissão de jornalista? Ou você vai deixar, tipo, igual foi o seu começo? Você queria ser repórter de guerra, hoje tá apresentando... E a gente levou pra um outro caminho. Que é só uma pergunta muito difícil, porque eu tinha todos os meus caminhos muito trilhados, muito bem definidos, eu ia ser correspondente de guerra, eu ia fazer matéria na Ásia, sabe? Eu ia fazer várias coisas. Tudo já pensado. Eu tinha 20 anos de carreira pré-escritos. E eles foram fazendo assim, ó, aqui não vai não, aqui também não vai não, agora vai mudar um outro negócio aqui. E é difícil almejar isso dentro do futebol hoje, porque, por exemplo, agora, nesse momento, eu, Daniela Boaventura, apresentadora do ESPN FC, tô num lugar que eu nunca pensei em estar. Eu fazia o futebol 90, que já era um programa muito legal, assim, um debate, hora do almoço, que é, a gente sabe que é um horário importante pro futebol. Eu tava muito feliz com aquilo ali, tava num desafio de reconstrução daquele programa. E por que eu nunca pensei em estar nesse lugar onde eu tô agora? Porque esse lugar era do João Guilherme. Como que você, em sã consciência, vai almejar um lugar que está ocupado pelo João Guilherme? Eu falo que o João Guilherme é meu muso inspirador. Então, assim, nunca que eu tinha pensado que eu poderia estar num lugar que era ocupado por ele. Então, é muito difícil trilhar onde você quer chegar. Linha de passe eu sempre achei sensacional, mas eu jamais imaginei que eu apresentaria o Linha de Passe, que eu ia ser a primeira mulher a apresentar o Linha de Passe. Isso é forte. Então, são coisas que foram se desenhando muito sem eu esperar. Então, eu acho que hoje a missão que eu tenho é manter de pé os projetos que me entregam. Mais do que qualquer outra coisa, sabe? Pensar em como eu vou melhorar os projetos que me dão na mão, assim. E a ESPN me dá muita coisa legal na mão pra fazer. Então, esse é o meu projeto hoje. Manter de pé, não decepcionar a empresa e principalmente quem tá do outro lado. Sim. E como é que você viu, falando do João, como é que você... Porque tem a questão assim, pra mim o João é um grandíssimo narrador. Então, é um fato que uma empresa, seja ela qual for, seja a ESPN, a Globo, quem tem o João quando ele deixa essa empresa e vai pra outra, ela perdeu um ótimo profissional. Agora, você além de tudo, pra chamar alguém de muso inspirador, imagino que você tem uma relação pessoal muito bacana com ele. E aí você perde um companheiro de trabalho que dividia ali a redação com você, enfim, a empresa. Como é que é, assim? Ainda mais agora, no momento que saíram, além do João, saiu o Nivaldo, saiu também o Rômulo Mendonça, acabou de sair. Como é que é, pra quem tá lá dentro, essa coisa de não perder, porque vocês continuam tendo contato no mercado, mas não está mais no dia a dia. Como é que é? Sim, são três caras incríveis. Incríveis. Cada um a sua maneira, né? A gente tá falando de estilos muito diferentes. Mas são três caras incríveis que vão engrandecer qualquer lugar onde eles estejam. Isso é um fato. Os três. Pra onde eles forem, esse lugar tá ganhando. E o João, especificamente, é engraçado. Porque eu brinco com ele, eu falo que ele é meu muso inspirador, porque ele é um cara... Primeiro que ele é cheiroso pra caramba. Ele é cheiroso. O João é pouco cheiroso. Aquela pastinha, pastinha clássica. Pastinha na mão, assim. E assim, e uma pessoa extremamente doce, né? Doce, extremamente doce. Tudo que você pede pro João, ele tem boa vontade pra fazer. Então eu suguei muito ali da fonte, sabe? Eu bebi muito dessa fonte de assim... Cara, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Tá, e você tá num debate, você precisa cortar alguém, você precisa fazer alguma coisa. Como é que você faz? Eu fiz muitas perguntas a ele, desde que eu cheguei lá atrás, pra trabalhar com ele, há... 2013. Há quase 10 anos. Então eu fiquei muito tempo próxima dele. E aí agora, nesse processo, foi curioso, porque quando ele saiu... Eu não sei se eu podia contar isso. Quando ele saiu, ele veio me abraçar e falou assim... Vai abrir um espaço ali que você encaixa direitinho, né? Aí eu olhei pra ele e falei... Eu não tenho nem roupa pra sentar na cadeira que tava sendo ocupada por você. Ele para, né? Aí ele falou assim... Ué, por que não? E passou. E aí depois vieram me comunicar que de fato eu ia ficar ali naquele programa e tal. Eu liguei pra ele e falei... João, me ajuda aqui. Como é que eu faço agora? Como é que eu vou... Porque era o programa que eu via todo dia. Sabe aquele horário de fim de tarde? Eu apresentava um de 1 às 3, que é o Futebol 90. Então era o horário que eu tava sentando pra ver televisão. E é muito engraçado encaixar nesse lugar, porque nos primeiros programas rodou a vinheta. Era como se eu estivesse esperando a voz do João. Sabe assim? Eu não vinha. Ah, tá bom. Vou cruzar meu braço aqui e o João Guilherme vai falar. E é aquele momento que você fala... Ih, não, pera aí. Você que tá sentado aqui agora sou eu. Quem tem que falar sou eu. E eu acho que num primeiro momento, nos primeiros dias, eu acabei tentando inconscientemente imitar os trejeitos dele. E aí um dia eu liguei pra ele e falei... Cara, não vai rolar. Ele falou, vai rolar. Claro que vai rolar. Vai rolar que você tem que entender que você não é o João Guilherme, que você é a Daniela. E que você daqui a pouco vai achar o seu espaço, a sua identidade nessa cadeira. E aí, coitados dos comentaristas, né? Porque a minha identidade é muito menos doce, muito mais direta, muito mais assertiva do que a do João. Então de vez em quando eu falo... Não, 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 não. Pera aí. Do jeito que ele jamais faria. Mas assim, ele é meu amigo. Eu acho ele excelente narrador. E é muito bom poder contar com o João, mesmo longe do João. Eu não tenho essa sensação de perda.